Temos outros vídeos sobre técnicas individuais para fatorizar expressões quadráticas, mas o que quero fazer neste vídeo é praticar como descobrir que técnica usar. Então, vamos escrever várias expressões quadráticas. E parem o vídeo e tentem ver se conseguem fatorizar essas expressões quadráticas antes de eu as trabalhar convosco. A primeira expressão quadrática é 6x² mais 3x. Parem o vídeo e vejam se conseguem fatorizar isto. Nesta expressão aqui, o que pode sobressair é ambos os termos terem um fator comum. Ambos são divisíveis por 3. 6 é divisível por 3 e o 3 também. E são ambos divisíveis por x. Então, podemos colocar 3x em evidência. Se colocarmos 3x em evidência, preciso do quê para dar 6x²? Preciso de 2x. E depois, 3x vezes o quê para obter 3x? 1, 1. Então, 3x vezes 2x mais 1. E isto é tanto quanto podemos decompor em fatores. E podem verificar que estas duas expressões são a mesma coisa se distribuirmos o 3x. 3x vezes 2x é igual a 6x². 3x vezes 1 é 3x. E é tudo o que faríamos. Estaria feito. É tudo o que poderíamos fazer para fatorizar aquilo. E como iremos ver? Neste exemplo, tentar decompor em fatores, colocando um fator comum em evidência, era tudo o que tínhamos para fazer. Mas como iremos ver em exemplos futuros, normalmente é apenas um bom primeiro passo. Verifiquemos sempre se os termos têm um fator comum e, se tiverem, não tem mal nenhum de compor em fatores. Vamos fazer outro exemplo. Digamos que temos a expressão quadrática 4x² menos 4x menos 48. Parem o vídeo e tentem decompor isto. Fatorizar isto, o máximo que conseguirem. Ok. Então, a primeira coisa que devem ter verificado é que existe um fator comum entre os termos. Todos eles são divisíveis por 4. 4 é claramente divisível por 4 e 48 também é divisível por 4. Então, vamos colocar um 4 em evidência. Isto seria a mesma coisa que x² menos x menos 12. Apenas dividi cada um destes por 4 e coloquei em evidência. Podemos distribuir o 4 e verificar que as duas expressões são a mesma. Agora, acabamos? Bom, não. Podemos fatorizar o que temos dentro do parênteses. Podemos fatorizar isto ainda mais. E como é que faríamos isso? Aqui, a chave é... Temos um 1 como coeficiente no nosso termo de segundo grau. Eu escrevi isto na forma canónica, onde temos o termo de segundo grau e depois se existir um termo de primeiro grau e depois temos o termo constante ou o termo de grau zero. E se tivermos um coeficiente 1 aqui, então pensamos... Ok, existem dois números cuja soma seja igual ao coeficiente do termo de primeiro grau, no termo x. Existem dois números cuja soma seja menos 1. Não viram anteriormente aqui um 1, mas está implícito. Menos x é a mesma coisa que menos 1x. Existem dois números, a mais b, cuja soma seja igual a menos 1 e cujo produto seja igual a menos 12. Esta é uma técnica que fizemos noutros vídeos. E aqui a chave é perceber que talvez a possamos usar aqui. Então, a vezes b é igual a menos 12. E existem aqui algumas conclusões. É como, ok, se tiver dois números e o seu produto for menos A, isso significa que um deles, isso significa que terão sinais diferentes. Um será positivo e o outro será negativo. Se eles tivessem o mesmo sinal, então isto seria positivo. Vamos pensar nos fatores de 12 e especialmente pensar sobre eles em termos de diferentes combinações de sinal. Então, podemos pensar sobre 1 e 12. E se estiverem a pensar sobre menos 1 e 12, menos 1 e 12 seria igual a 11. Se tivéssemos ido pelo outro lado, se fosse menos 12 e 1, seria igual a menos 11. Mas de qualquer das maneiras não funciona. Agora, 2 e 6. Menos 2 e 6 seria 4. Menos 6 e 2 seria menos 4. Então, também não funciona. 3 e 4. Vamos ver, menos 3 e 4 seria igual a 1. Mas 3 e menos 4 já funciona. Se fizermos o seu produto, obtemos claramente menos 12. E depois adicionamos e obtemos menos 1. Podemos escrever, então, dentro do parênteses. Por isso, deixem-me escrever. Então, isto será 4 vezes... Podemos fatorizar isto como dois binómios. O primeiro será x mais 3 e o segundo, x mais menos 4, que podemos escrever x menos 4. E acabamos. E se algum destes exercícios vos parece intimidante, podem visualizar vídeos sobre a introdução à fatorização de polinómios. A chave é reconhecer o método. Então, mais uma vez, primeiro tentamos decompor quaisquer fatores comuns que existam. Fizemos isto em ambos os exemplos. E depois vemos aqui, em... Se temos um coeficiente principal, 1 no termo de segundo grau, e se está escrito na forma canónica, bom, vamos pensar em dois números que adicionados dá este coeficiente e cujo produto é igual ao termo constante. E, neste caso, era 3 e menos 4. Conseguimos fatorizar desta forma. Comprovámos isso noutros vídeos. Vamos fazer outro exemplo. Não quero mais praticar e, como habitualmente, parem o vídeo e tentem resolver isto. 3x² mais 30x mais 75. Ok, vou assumir que tentaram resolver. Podem imediatamente verificar que todos os termos são divisíveis por 3. Por isso, vamos colocar aqui um 3 em evidência. Então, será 3 vezes x² mais 10x mais 25. E, assim, podem imediatamente dizer, vamos usar a técnica que tínhamos aqui. Temos um coeficiente principal, 1. Está escrito na forma canónica. Podemos pensar em dois números que adicionados são iguais a 10. Então, a mais b igual a 10. E cujo produto, a vezes b, é igual a 25. E isto irá funcionar. Se olharem para os fatores de 25, diriam, bom, isto aqui é positivo e isto também é positivo. Então, estamos a lidar com dois números positivos. E para obter 25, ou será 1 e 25, ou 5 e 5. E 5 e 5 têm correspondência com isto. 5 mais 5 é igual a 10. E 5 vezes 5 é igual a 25. E, então, usando apenas a mesma técnica, apenas fizemos, diriam, ok, isto é 3 vezes. E o que está dentro do parênteses seria x mais 5 vezes x mais 5. Ou, podíamos dizer, 3 vezes x mais 5 ao quadrado. Alguns de vós podem imediatamente ter dito, bom, não temos que fazer exatamente esta técnica. Podíamos ter imediatamente reconhecido isto como um quadrado perfeito, porque temos aqui uma constante ao quadrado. E isso é sinal que talvez devêssemos explorar se isto será um quadrado perfeito, polinomial. Isto é um quadrado perfeito. E se fizéssemos a raiz quadrada disto, este coeficiente é o dobro daquela raiz quadrada. Bom, isto é um ótimo sinal de que estou, provavelmente, a lidar, ou que estou mesmo a lidar com um quadrado perfeito. Seja como for, quer reconheçam isto como um quadrado perfeito, quer utilizem a técnica que usámos no segundo problema, qualquer uma destas nos levará à resposta correta.